Pegue o seu bonezinho e peça pra sair, por favor. Tira dos pobres, tira do orçamento da União, 510 bilhões de reais para concentrar na mão de ricos. É de se despender 176 bilhões de reais, com todo o programa Bolsa Família. Isso quer dizer que 510 bilhões, se fossem economizados a uma taxa de juros menor, razoável, compatível com a americana, isso daria para triplicar o valor do Bolsa Família. Tudo aquilo que está faltando, as 3 milhões e 600 mil moradias por ano, o Bolsa Família triplicado, tudo aquilo que está faltando está indo para algum lugar. Qual lugar? Não sei. Dá uma olhada aí nesse boné. É isso. É, o CID foi literalmente pedagógico, né? Mas não tem jeito, né, professor? Quando aluno não está interessado em aprender, você pode falar quantas vezes for.